Oi galera, beleza? Aqui é o Rafa, junto com a minha prima. Oi. E ela está me ajudando a fazer o canal. É, a gente vai fazer vídeos, sabe gente, de Minecraft, né? Fazer muitas coisas legais. Vlog. É, vlog. Espero que vocês gostem, né gente? Pra gente aumentar nossas séries também. É, nossas séries. E quanto mais a gente vê que vocês estão clicando em gostei, quanto a gente mais vê que vocês estão se inscrevendo. Quando a gente vai... Vou falar, né primo? Estão vendo? As pessoas estão gostando. Vamos fazer mais vídeos interessantes, né? Tomara que nosso vídeo, que é nosso primeiro vídeo, tomara que nosso vídeo não fique abaixo, né? Não fique se representando coisas abaixo. A gente espera e tem muitas coisas legais que vocês cliquem, gostem, compartilhem, comentem, coisas boas, sabe gente? É pessoal, é que o vídeo pode ficar um pouco baixo porque a gente está gravando do meu telefone. Por enquanto a gente vai ficar gravando por aqui. É, mas logo, logo, nossa mãe vai... Nossa mãe vai dar uma câmera pra gente, né? Uma câmera profissional. A gente está arrumando nossos PCs, nossas coisas. Estamos instalando Minecraft, estamos arrumando nosso local de vídeo, estamos reformando, sabe? A gente vai... Vai ser muito bacana. Espero que vocês gostem, né gente? Gente, a gente não está fazendo pra só a gente gostar. A gente quer compartilhar com vocês, que vocês vejam, que vocês gostem. Não é só pra gente. A gente coloca no YouTube pra vocês verem. Eu espero que vocês gostem muito. Fala aí, primo. É, a gente espera que vocês gostem. É. Lembrando que vai ter um especial quando a gente não estiver gravando o Minecraft. É, gente. Vai ter especial. Tipo, a gente num evento, a gente na praia, né? Em um lugar diferente. Nos nossos aniversários. É, nos nossos aniversários a gente vai fazer coisa divertida também, né gente? A gente não vai só ficar lá nas mesmas coisas. A gente vai fazer coisa divertida. Espero que vocês gostem. Vamos mudar. Vamos sair pra rua, fazer vídeos diferentes. E ela já instalou o Minecraft, só falta eu. É ele, por causa que a gente... Nossos pais estão juntando bastante dinheiro, porque ele está reformando o local de... Gravação. De gravação, é. Já pintou parede, tá ficando tudo bonitinho. Ah, é. Tamo arrumando computador, tamo deixando tudo maravilhoso. Porque é pra que vocês gostem, né pessoal? Não é só pra gente gostar. É pra que vocês gostem e pra gente, né? Tem que compartilhar isso com vocês, tipo, compartilhar o amor de mãe, compartilhar isso com vocês. Pra vocês curtirem e gostarem. Lembrando que pode a família inteira ver esse canal, porque a gente não vai assumir o palavreado. É gente, vocês podem fazer várias coisas. Comente aí embaixo. Não comente coisas feias, né? Isso não é mais. Se a gente tiver algum erro, vocês podem falar, porque aí a gente tenta melhorar. É. É, a gente tenta melhorar. Vocês podem falar, tipo, se a gente errou alguma palavra, não foi querendo, mas errou. Ou quando a gente estiver chitando no Minecraft, a gente errar a palavra. É, vocês podem falar, ó, se errou isso, porque a gente melhora. Porque a gente melhora isso, tá bom, gente? Não fica guardando pra vocês que isso é bom, que a gente pelo menos escuta a verdade, mas também a gente reage, entendeu? A gente, vamos fazer direito, né? Eles estão reclamando. Mas também não precisa ofender, né? Pessoal, então, nem sempre ou eu ou ela pode estar juntos gravando vídeo. É, nem sempre, né? Porque às vezes ela estuda de manhã, eu já estudo de tarde. É, nem sempre. Tipo, duas vezes por semana a gente vai estar, né? Mas a gente vai fazer um próximo vídeo falando direito os dias que a gente vai fazer, né? A gente ainda tá resolvendo tudo isso no papel, escrevendo tudo, sabe? Pessoal, agora deve ser umas nove e pouco da noite. É o primeiro vídeo do canal. É, a gente tá muito... Então, a gente tá apertado. A gente tá muito ansioso. Eu já fiz vídeo, gente. Se vocês quiserem entrar aí, vocês colocam L da Souza. Vídeo, gente, de fazer pulseira. Eu já fiz, então eu tô assinando ele, porque ele é o primeiro vídeo. Então, eu tô sempre contando junto com ele pra ensinar ele. Porque tudo que eu peço, ele faz pra mim. Então, sempre... Ele nunca falou, não, pra mim, então, né? Eu vou ajudar ele assim. E eu já fiz vídeos também. Já teve duzentos e poucos virações. Várias pessoas se inscreveram. Pessoal, espera. Desculpa por te interromper, tá bom? A gente pode chamar uns pessoal pra fazer animações. Tipo, eu e ela jogando Minecraft. Ou fazer nossa intro. Aí, do nada, ao invés de aparecer nós jogando normal, aparece uma animação. Entendeu? E a gente fica lá. Aí, a gente descansa um pouco os dedos. Porque vai doer a gente ficar lá. É. Então, a gente vai pedir pra uns amigos nossos, ou parceiros, fazendo uma animação. Já pra gente aproveitar. E se vocês tiverem alguma ideia de mods, a gente aceita muito. É, vocês colocam no comentário tudo que vocês, tipo, falar. Ai, gente. Melhora nisso. Tá muito estranho. Vocês podem falar. Vocês podem falar. Esse vídeo tá meio mal criado. Meio assim. Porque ainda a gente não tá no nosso local de vídeo. A gente vai preparar tudo. Vai deixar tudo lindo e maravilhoso. Vai arrumar a câmera. Eu sei que a câmera tá muito ruim, gente. Mas a gente vai melhorar. Vai ser câmera ótima. A câmera frontal. Vai ser ótimo. Tá, gente? Então, pessoal. Eu só peço duas coisas. Compartilha esse vídeo. Se inscreva. Calma, é três. Compartilha esse vídeo. Se inscreva. E deixa um gostei. Por favor. E deixa nos comentários também. É, gente. Faça isso. Porque se vocês fazerem isso, a gente vai ficar muito feliz com isso. Tá, gente? E, tipo, qualquer coisinha que vocês escreverem lá, a gente vai tá respondendo vocês. Não vai ser igual aquelas pessoas ignorantes que não respondem a gente. A gente vai tá respondendo tudo. A gente também pode fazer uma... Eu vou falar pra ela rapidinho, mas ainda vai tá gravando. A gente pode fazer uma série que a gente lê os comentários dele. Isso. Tipo, a gente pode marcar... A gente pode fazer assim, marcar um dia de ver todos os comentários. Um grupo do Whats. Que tal? É. Depois a gente vai ver essas coisas direito, né? Tipo, tá faltando dez dias pro nosso local de serviço. Tá pronto. Sabe? A gente vai fazer mais vídeos nos sábados e domingos que a gente vai se ver mais. Não vai pra escola. Nos sábados e domingos, gente, vai sempre entrando aí que vai ter bastante vídeo. Vai ter cinco vídeos. É, vai ter vários vídeos a gente vai fazer. Eu vou falar os horários dos vídeos. E segunda... Não, a gente não sabe ainda. A gente não sabe. A gente vai arrumar ainda as coisas. A gente não tá dando certeza. Quando a gente já ter certeza de tudo, pode contar que a gente já vai entrar no YouTube. Já vai mostrar os dias que a gente vai tá fazendo o vídeo, tá, pessoal? Pessoal, então... É... Vocês comentem... É, comente. Tudo isso a gente já falou, né? Então, clique em gostei aí, tá, pessoal? Eu gostei muito da presença de vocês, tá? É... Faça essas coisas aí. Olhe o vídeo e... Comente, por favor, que gostam. Não ignore. E desculpe a gente, porque a gente fica falando que dá pra compartilhar, deixar gostei. É que a gente tá empolgado. É, a gente tá muito empolgado. Estamos pra ver se vai ter melhor leções. Essas coisas, tá, pessoal? Então, clique em gostei. Obrigado pela sua atenção, quem viu o vídeo até o final. Obrigado pra quem viu o vídeo até o final. E vamos dar um tchau. Tchau! Obrigado pela presença. Obrigado.